O dia amanheceu, tô pronto pra batalha Quem acha que tem tudo acaba se tornando nada São as escolhas que determinam consequência Além do retorno, vem de forma violenta Porque o dia foi rosa, hoje é espelho Por o olho de quem anda vacilar o caminho Dorme, essa é pra você Dorme, essa é pra você De você, eu não quero nada Na parte do que passei, levantei a minha guarda Aprendi como me levantar E não fazer dizer E ninguém vai confiar É trilha estreita Vai ouvir de no sapato E acelerando as curvas, sangue voa aquele abraço Dorme, essa é pra você Dorme, essa é pra você De você, eu não quero nada Na parte do que passei, levantei a minha guarda Aprendi como me levantar E não fazer dizer E ninguém vai confiar De você, eu não quero nada Na parte do que passei, levantei a minha guarda Aprendi como me levantar E não fazer dizer E ninguém vai confiar Vai cair, desibir Vai cair, desibir E ninguém vai confiar